Estou aqui para lhe apresentar como desativar ou ativar a importação do valor do frete no pedido usando o Bling. A exemplo hoje vamos usar no Mercado Livre. Lembrando que, para os outros canais de venda, irei fazer um segundo vídeo explicando, pois a configuração é diferente. Vamos lá. Preferências, aqui na engrenagem. Integrações, configurações de integração com lojas virtuais e marketplaces. Escolha a plataforma, aqui é o Mercado Livre. Vendas, importação de vendas. E aqui nós temos a opção, importar valor do frete. Ativo ou desativo. Vem aqui em salvar. Pronto, finalizado com sucesso. Até mais, pessoal.